Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre os jogos Play to Earn, os jogos NFT, que já não aparecem aqui no canal já tem um bom tempo, né? Eu sei que pra alguns de vocês essa categoria nem existe mais, mas a real é que os jogos continuam existindo, alguns antigos continuam vivos até hoje, alguns recentes continuam surgindo, e a categoria continua caminhando pra algum lugar. Então vamos trocar uma ideia sobre que jogos continuam vivos ainda, e pra onde exatamente a categoria dos jogos Play to Earn continua caminhando. Pra você que talvez esteja totalmente desconectado desse assunto e nunca tenha ouvido falar o que é um jogo Play to Earn, afinal de contas não é tão comum mais se falar sobre esses games, mas o lance é que essa categoria tinha o foco de fazer com que os jogos que a gente conhece tivesse um vínculo direto com a blockchain, ou seja, com criptomoedas e NFTs. Termos esses que talvez vocês já tenham ouvido, eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás explicando assim em mais detalhes o que é a blockchain, então caso você tenha interesse nisso eu vou deixar aparecendo nos cards ali no cantinho pra você ver depois. Mas de forma mais resumida ainda, o objetivo real que todo mundo sabe era você poder jogar algo que você tem interesse, e ao mesmo tempo ter a chance de fazer um dinheirinho nesse processo. E por um bom tempo no seu início os jogos Play to Earn conseguiram gerar uma boa renda pra algumas pessoas, alguma renda razoável pra outras pessoas e muito prejuízo também pra um grande número de pessoas, afinal de contas era um investimento de muito risco. Muitos problemas surgiram com essa categoria, muitos jogos acabaram se aproveitando dessa onda também pra cometer literalmente crimes nesse processo, e muitas pessoas acabaram criando um grande pé atrás quando se fala de jogos Play to Earn ou sequer se menciona a palavra NFT. Alguns jogos como o Mir 4, que foi um dos percursores grandes dessa era, continuam vivos até hoje, mantendo médias inclusive de 250 mil pessoas online. É óbvio que o jogo já não gera dinheiro de forma tão fácil como ele gerava antes, mas ele continua bem vivo, eu diria. O Mir M, que veio logo na sequência, continua também bem ativo, com médias de 16 mil pessoas online. Alguns outros gigantes, como o próprio X-Infinity, continuam vivos até hoje, obviamente não gerando também a mesma grana e nem o mesmo custo pra você participar dele também, mas continuam vivos, tentando se reinventar e se manter vivos dentro desse setor. E é claro, novos jogos continuam surgindo também nesse processo. Um desses jogos é o Clashmon, da plataforma Iskra, que está inclusive patrocinando esse vídeo aqui. A Iskra é uma plataforma de jogos Web3, que tem o foco de trazer jogos desse setor de forma organizada e segura, tanto para os desenvolvedores quanto para os jogadores. E o Clashmon é um RPG de combate de turnos, onde você vai montar o seu time com vários heróis, que são justamente os personagens NFT que você pode comercializar, inclusive, entre os jogadores. E o lance é que vai rolar um free mint do Clashmon até o dia 2 de setembro. É só você ir lá na plataforma Iskra, o link vai estar aqui na descrição. Você só precisa logar com a sua carteira da Metamask ou qualquer outra que esteja disponível lá e clicar em free mint. Você vai ganhar uma caixa misteriosa que vai te dar um herói aleatório, um equipamento aleatório e 20 torch, que é o token que vai estar disponível nesse jogo, que inclusive você consegue farmar jogando apenas. Que fique claro que eu não estou dizendo para você gastar dinheiro em nenhum desses projetos logo de cara ou se você não tiver feito um estudo muito claro do que está acontecendo dentro dele. Isso vale para o Clashmon ou qualquer outro. Essa campanha do Clashmon agora é justamente uma entrada gratuita dentro do jogo para você que ainda tem interesse em ver como esses jogos vão se desenvolver no mercado. Recentemente eu fiz uma campanha para um jogo chamado Byte City, que tem uma proposta muito interessante também de criar um ambiente social onde os jogadores criam um avatar e dentro desse ambiente eles têm vários jogos possíveis muito semelhantes a jogos que vocês conhecem, inclusive. E dentro desses jogos você vai ganhando algumas moedas que você pode utilizar para comprar cosméticos para o seu personagem. Pelo menos até então no Byte City não existia nenhuma troca direta da moeda por dinheiro, mas apenas essa troca por cosméticos, muito parecido com o sistema do Blancos também, que é outro jogo que continua firme e forte no mercado também. A pergunta que fica é, você ainda acredita que existe espaço para os jogos play to earn barra NFT, onde você faz dinheiro trocando tokens ou vendendo itens específicos dentro do jogo de alguma forma? Porque eu de fato acredito que isso ainda vai acontecer. A gente já tem exemplos, na verdade, como alguns desses que eu mencionei para vocês, que continuam vivos, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, vão criando maneiras de lidar com isso ou até criando formas um pouco fora da curva que não estamos acostumados para conseguir adaptar esse sistema e continuar seguindo dentro desse setor. Nós temos até projetos gigantescos como o próprio Star Atlas, que é equiparado até ao Star Citizen em tamanho e investimento. Nós tivemos recentemente o relançamento do ArcheAge na sua versão ArcheAge World, que seria uma proposta play to earn para o jogo também, e ela meio que continua seguindo viva até agora. O ArcheAge não foi o único zumbi que foi ressuscitado através do sistema play to earn, nós tivemos outros exemplos disso. O próprio Icarus M, que também está na mão da WeMade, continua vivo também com uma média de 3 mil, 4 mil jogadores online simultaneamente. E esses jogos que começam a surgir e ficam no mercado, ou jogos que já estão sobrevivendo há um bom tempo, mostram claramente o que os jogos play to earn precisam para continuar seguindo em frente, que é basicamente serem jogos. E melhor do que isso, serem jogos que são divertidos e que as pessoas têm vontade de jogar em primeira instância. Um dos grandes problemas que eu vejo para novos investimentos acontecerem dentro desse setor, em novos jogos, por equipes que já trabalham com jogos de fato, é que esses jogos são jogos live, eles precisam continuamente receber atualizações, precisam continuamente ficar vivos para os jogadores continuarem fazendo o fluxo girar em volta deles. Não são jogos single player que você vai jogar, vai ter começo, meio e fim. Isso é praticamente impossível dentro do setor dos jogos play to earn. É literalmente pegar a categoria mais complicada de se manter no mercado e adicionar uma nova camada de dificuldade que é a do play to earn, de você ter um mercado, de vincular a sua blockchain, de você criar essa estrutura de trocas, de tokens, de NFTs e fazer com que todo esse ecossistema ainda funcione bem dentro de um jogo que precisa receber atualizações constantemente, que precisa ser monitorado, que precisa ter servidor e todos esses problemas que a gente já conhece, que por si só já são difíceis de serem cumpridos pelas empresas. Então os jogos web 3, play to earn, barra NFT, tiveram um começo avassalador, muito turbulento, diga-se de passagem, mas definitivamente eles estão longe de morrer como alguns acreditam. Particularmente eu não desisti desse setor ainda, eu continuo procurando por algum jogo que em primeira instância me faça ter vontade de jogar, eu vou olhar para o jogo e falar, cara, eu estou a fim de jogar esse game e em consequência ele é também um jogo play to earn, ele é um jogo que tem troca de moedas ou qualquer coisa do tipo. Mas em primeira instância hoje o que eu busco é um jogo que eu quero jogar e depois vem toda essa camada da blockchain. E eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia ainda, cara, eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu sei que vai acontecer eventualmente. A pergunta que fica aqui para vocês novamente é, e vocês, cara, vocês ainda monitoram esse setor de alguma forma? Alguns de vocês ainda investem em algum desses jogos? Ou jogam pelo menos para ver o que está acontecendo? Ou vocês se desconectaram completamente desse setor? Deixem nos comentários que eu quero ouvir os pensamentos de vocês sobre isso. Novamente, não esqueça aí do Clash Moon, que está com o seu free mint até o dia 2 de setembro. Vai ter o link aqui na descrição para você que já tem o MetaMask, que já sabe como é que funciona isso. Cola lá, faz o seu free mint, pega lá os seus itens gratuitos, dá uma testada no jogo e vai tranquilo. Mais uma vez, tome muito cuidado na hora de investir o seu dinheiro, seja lá aonde for, principalmente quando falamos de jogos play to earn. Estude, espere, monitore, porque se um jogo não se mantém ao longo de vários meses, longos anos, se ele precisa que você faça investimentos loucos logo no início para você conseguir fazer alguma coisa nele, esse já é um indicativo muito certo que você não deveria estar lá. Eu acho que pelo menos essa lição todo mundo já aprendeu, né? Então, novamente, interaja com esse vídeo, dá o like, compartilha, comenta, deixe as suas opiniões aí que vai ser muito da hora a gente trocar essa ideia e revigorar um pouco dos pensamentos de vocês sobre esse setor, que, novamente, continua vivo por aí. Se você é novo aqui no canal, gosta de ficar ligado nesse setor dos MMORPGs, dos jogos online e multiplayer de forma geral, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, aonde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm diretamente da live, daquele jeito fresquinho que muitos de vocês gostam. Se você curte esse formato, o link vai estar aqui na descrição, bem como o link do meu Insta também, para você me seguir lá, trocar uma ideia, mandar um oi, uma sugestão de vídeo. Pode mandar que eu respondo todo mundo lá no direct. E a gente se esbarra na próxima. Um abraço para vocês e eu fui.